Ah, não vou chamar o Ventura pra vir nesse churrasco aqui que ele não vai vir, porra, não me chamo, fico triste pra caralho. Ah, o Ventura não vai ter show hoje, terça-feira? Claro que ele vai ter show, não vou me chamar ele não. Porra, galera, eu tava em casa. Pelo menos tenta, né? É, galera, mano, porque, Virela, eu cheguei a fazer 45 shows no mês, mano. Caralho. 45 shows solo no mês, mano. Olha essa porra, cheguei a fazer 4 sessões no Rio de Janeiro, mano. 4 sessões? Umas às 16, às 18, às 20, às 22. Às 22, às 22 você ainda tinha voz? Uma sexta-feira. Você tinha uma voz? Repetindo, numa sexta-feira, como é que chega? No Rio de Janeiro, sexta-feira no teatro. Caralho. Notou 4 sessões. E a última, você tava... Foi pra 1.200 cada sessão, imagina. Não, ó. 1.200 cada sessão? 1.200 pessoas cada sessão. Faz a conta pra mim que eu sou ruim de conta. 4... 4.800. Mano, olha a resposta, cara. É, meu irmão. É, fiquei internado várias vezes. Inclusive, mano, aí Lugão, aí pessoal da CA, Tarija, Luan, Ana, Clarice e Will. Muito obrigado, mano. Tá? Muito obrigado. Por essa época aí? Cara, fiquei internado várias vezes, mano. Por causa de... Porque minha imunidade baixava, né, viado? Tipo, eu só fazia show, mano. Só fazia show. Comia errado? É, eu só fazia show, comia errado e transava, mano. Tá ligado? Sempre fui muito viciado, assim, compulsão. Não, compulsão não, por causa que eu não sou ninfomaníaco, tá ligado, meu irmão? Mas o meu bagulho era comer os outros, mano. Puta que pariu, viado. Tipo assim, eu fazia show, eu queria comer uma, duas pessoas, queria comer, aí deixava de dormir pra ficar transando. Você deixava de dormir pra... Isso é foda, eu já fiz isso no passado. Cara, porque... Isso te fode, cara. Teve uma hora que eu tava tão pilhado, mas tão pilhado, tão... A minha saúde tava tão esquisita, que se eu não... Se eu não gozasse, eu não conseguia dormir, mano. Tá ligado? Eu falava, caralho, ligado. E aí, a hora que punheta não resolvia mais. Eu falava, caralho, vou chegar em casa agora e vou gozar. Porque tem essa mina querendo ficar comigo, eu vou comer ela pra caralho. Vou, mano, comer ela pra caralho, pra caralho, pra caralho, pra caralho, que eu gosto muito de transar, né, viado? E aí, porra, aí você já conversou pra caralho de sexo, puta que me pariu. Você me deu vários conselhos já, vários, vai. E foi conversando de sexo que a gente descobriu esse bagulho, tipo de... Esse bagulho de amigo que fez com ele é filha da putagem. E eu olhei pra você e falei, filhão, eu também penso isso, meu irmão, pelo amor de Deus, tá ligado? E aí, teve uma época que eu percebi que me atrapalhava, tá ligado? Tipo de, ô, caralho, todo show, tentava arrastar alguém pra ficar comigo e pá, e o caralho. E aí, ia no outro dia virado. E aí, teve uma hora que começou a borrar a minha visão, assim, tá ligado? Eu fui fazer uma... Na época, era... O meu empresário era o Ítalo. Começou a borrar a minha visão e ele tava me esperando na rádio. Não, 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 ele tinha marcado rádio pra mim, só que ele tava com... Acho que com o neném dele que tinha acabado de nascer, tá ligado? Nessa época a gente se dava bem pra caralho. A gente era próximo, assim. E aí, eu liguei pra ele e falei, Ítalo, viado, acho que eu tô desmaiando aqui, mano. Ele falou, fica tranquilo que eu tô passando aí em cinco, você tá ligado? Como é que ele é pra saúde, né? Saúde, a esposa dele é... Ele que me indicou. É, a esposa dele é médica, por caralho. Então, ele tem uma consciência de saúde braba. E ele me levou pro hospital pra fazer um elétrico pra porra toda e não era nada. Como não é nada? Eu tô desmaiando, meu irmão. E aí, falou, tipo, que minha imunidade tá baixa, se eu não começar a me alimentar, se eu não começar a me cuidar. E aí, foi pela primeira vez que eu concordei com o Capela e resolvi fazer. O Capela, sempre... Rodrigo Capela, um grande amigo meu, sempre me falou, tu precisa ter um plano de saúde, meu irmão. Você não tinha? Não. Vê, Lela, eu sempre fui mão de vaca, velho. Eu vou gastar com posto de saúde, com plano de saúde, vou no SUS, mano. Você é louco, velho. Mão de vaca, mano. Mão de vaca mesmo. Fofura ou fandangos? Fofura. Não vou ficar pagando dois contos num fandango, nem fundendo. Vai no cinema e pagar aquele... Eu era esse cara. E aí, quando eu percebi que eu não era mais, quando eu percebi que agora minhas contas estavam pagas. É. Tanto que até... Uma das pessoas que mais me ensinou sobre presentear os outros foi o Rafael Gunning, que é um cara que você precisa chamar pra vir aqui. Porra, esse cara foi... O Gunning é um amor de pessoa. E ele falou, se você puder compartilhar de amor, sempre compartilhe, porque nunca é demais. Ele sempre falou essas coisas fofas, assim. Ele é de poesia, e aí o cara... E aí, ele falou, presentei. E aí, o Afonso sempre foi esse cara que, tipo, que eu via trocando em presente com o Gunning, e vendo a relação do Gunning com o Afonso, eu falava, cara, que amoroso os dois, né, mano? Nunca tive um amigo meu, assim, que fazia questão, tipo, de ir num lugar, comprar uma camiseta pra ele e uma pro brother. E aí, aprendi muito sobre generosidade com o Gunning, e também sobre dar uma atenção, assim, pra esses bagulhos com o Afonso, tá ligado? Até teve um dia que eu cobrei o Afonso, ele até falou, não, você tá certo. Eu falei, ó, Afonso, vamos pagar mais pros moleques, vamos pagar 300 contos. Porra, mano, você sempre me falou sobre generosidade, cara, vamos ser generosos. Eu lembro quando a gente... Ô, viado, eu lembro que ele pagava 150, e eu pagava 150 também. Aí, eu passei pra 300, eu falei, porra, Afonso, você pode pagar 300 também, tá ligado? Já tá podendo. É, e aí ele falou, é, vambora, vambora pra cima. E aí, foi meio isso, de a gente sempre conversando. Tipo, maramba, é o que eu falo, comédia não se ensina, tá ligado? Conversa sobre.